Música Kleber Volta mais atrás com o Ian Rola a curtinha ali com o Alain Chega até o Kleber, passa no meio, Barbosinha pro Kleber GOOOOOOOL De FIFA Street a quinta pera Um golaço do Atlântico Triangulação, a gente vai conferir de novo Tá aí na tela pra você Uma grande jogada, troca de passes O chute de primeira do Kleber De perna direita Olha o passe sai errado Lucas pintou na cara do gol, pintou o segundo GOOOOOOOL Do Atlântico Lucas camisa 7 Na bobeira do Corinthians A gente vai conferir de novo Passe errado do Murilo Esperto, muito esperto Lucas recupera a bola Fica na cara do gol do chute Com categoria, toca colocada pro fundo Do gol, o Atlântico abre 2 a 0 pra cima do Corinthians A quinta pera, Mauri O pera bolou o Corinthians O contra-ataque é bom Fez abertura com o Igor O Atlântico já se recompõe de novo O passe sai no Murilo O passe no meio O toque GOOOOOOOL Do Corinthians Matheus, camisa 3 Eu falava, o contra-ataque é perigoso O passe saiu certo A gente vai conferir mais uma vez Igor fez o passe no fundo E ela encontra no meio Matheus, livre, leve e solto Dá um toquinho por cima do Jackson Desconto, Coringão da massa Mauri 2 a 1 pro Atlântico Passe Kleber Recupera a bola O Igor fica na cara do gol Igor GOOOOOOOL Do Corinthians Novamente a bobeira do Atlântico Igor ficou na cara do gol De novo não deu pro Jackson Rasteirinha no canto A gente confere mais uma vez A bobeira ali do Kleber O Igor toma a bola De perna esquerda Canhotinha Bonito No canto do gol Empata o Corinthians 2 a 2, Mauri O Corinthians tem a bola Daniel tenta o passe na frente Domina por ali o Henrique Volta pra trás Vem o chute Pro gol GOOOOOOOL De Daniel Para o Corinthians Uma pancada Uma putinada De longe Pra desempatar O jogo O Corinthians vira A gente confere de novo Daniel Pé direito E o batalha acabou atrapalhando ali O goleiro Jackson Viram o Corinthians 3 Corinthians 2 Atlântico Maury Mostra Quem cada time Tá pegando Nas oitavas O Atlântico Já tem adversário Definido E o Corinthians Quer mais Pela direita O chute cruzado Jackson desvio GOOOOOOOL Do Corinthians Novamente Na falha Do Atlântico Recuperação De bola Pela direita A gente vai mostrar De novo A recuperação De bola Foi do Henrique O chute cruzado Encontrou Batalha Que de carrinho Jackson tocou nela Ela voltou No batalha E foi morrer No fundo do gol O Corinthians Vira E já amplia 4 Corinthians 2 Galo Maury Mais uma vez O Gessé bateu De primeira Carimba Marcação Volta com o Corinthians Fez o passe Vai matar o jogo Matheus São dois contra um Fez o passe Igor Matheus GOOOOOOOL Do Corinthians Contra golpe mortal A gente vai conferir De novo Tudo começou Com o Igor Ele viu a passagem Do Matheus E aí foi só E tabelando E tabelando Aí eram dois contra um Aí é sacanagem Com o goleiro também Ele tocou no Igor Devolve no Matheus E aí sem goleiro Sem nada O Corinthians Liquido Atlântico